O grupo de práticas parentais foi criado para auxiliar no aperfeiçoamento das relações familiares entre pais e filhos. Ele promove encontros de pais e responsáveis por crianças e adolescentes com psicólogas, em um momento de debate e aprendizagem. Lara Persílio, psicóloga no CPEA, explica como a dinâmica dos encontros acontecem. A gente promove esse grupo com um formato de incentivar mesmo a participação de todos os pais, mães e responsáveis que se interessam. Então ele tem um formato de um grupo psicoeducativo, de orientação, mas eu acho muito importante ressaltar que não se trata de uma receita de bolo, né? Porque a gente compreende que isso não existe. Então o grupo é pensado para ser um espaço de troca, em que a participação, o diálogo, a expressão, a opinião de todos os participantes conta muito. Em geral a gente tem ali algumas dinâmicas que incentivam a participação de todos e todas as pessoas nos encontros que a gente tem. Márcia Souza é mãe de duas adolescentes e já participou do grupo. Ela afirma que uma das propostas principais é desenvolver o diálogo familiar. A gente fez várias atividades dinâmicas no sentido de se ter uma educação mais positiva, né? Uma educação que não fosse tão autoritária e não tão permissiva. E nesse grupo eu comecei a entender que eu deveria ter com as minhas filhas mais diálogos, né? Que a gente pudesse, que as atividades que eu fosse propor para elas, que antes disso de eu propor, de determinar, que eu conversasse com elas e perguntasse a elas de que forma isso poderia ser feito. E eu vejo que essa prática, ela trouxe para a minha casa, minha família, ela trouxe mais respeito entre nós, mais diálogo, mais proximidade. As preocupações mais frequentes apresentadas pelos pais em relação aos filhos envolvem uso de redes sociais, má influência de amigos, falta de diálogo, obrigações cotidianas e uso de drogas. Mari Lúcia Pereira, vice-diretora do Centro de Estudos, deixa claro a importância de discutir esses assuntos. Ninguém aprende, não existe uma fórmula de ser um bom pai, uma boa mãe, existe uma preocupação de proteção, uma preocupação de cuidado, mas o lidar cotidiano, o processo de trocas afetivas, de convívio dentro da família, ele é bastante complexo, é bastante complexo, ainda mais uma sociedade que nós estamos atualmente, com muitas informações, uma sociedade com muitas dificuldades no processo de desenvolvimento, no processo de elaboração de parâmetros formativos, de referências éticas, de referências saudáveis, nós vivemos em uma sociedade que está muito adoecida. Você é responsável por alguma criança ou adolescente? Camila Nogueira, técnica administrativa em educação, tem uma mensagem para você. Um recado que eu daria para que os pais que estão preocupados em mudar a sua relação com os filhos, se se perceberam autoritários, que eles possam refletir de onde vem esse comportamento autoritário. Se eles conseguirem refletir que talvez isso foi um comportamento, que eles estão repetindo às vezes do que eles pensam como certo, do que eles entenderam dos próprios pais, do que eles estão repetindo enquanto sociedade, enquanto o que é buscado deles, colocar um adolescente na rédea, na régua, no que eles entendem como correto. Então, um recado, um alerta seria isso, repensar o que pode ser feito de diferente. Será que você está só reproduzindo o que você aprendeu dos seus pais como correto, ou enquanto sociedade, ou você pode entender aquilo que o seu filho precisa, aquilo que o adolescente precisa. Então, o recado é estar mais próximo das necessidades que a sua rotina, a sua casa precisa, em vez de autoritarismo, seria o caso de punição, ou será que a gente pode negociar uma reformulação nessas relações de troca?